Aí rapaziada, mais uma chamadazinha Mbappé Na temporada passada a rapaziada esperou muito de você E você conseguiu fazer uma chamada bem legal No final da rodada você conseguiu fazer muitos gols E a galera dos lobos que se contrataram como peso Pra um atacante de nome Vai esperar muito de você O que é que você pretende oferecer pra essa rapaziada aí que tá torcendo E fazendo de você uma grande chamada pro time dos lobos Bom dia, graças a Deus No final da temporada passada eu consegui ainda chegar Mas não comecei muito bem a temporada né Mas no meio da temporada, no final da temporada Consegui fazer meus gols e dar muita vitória ao time do amarelo Esse ano eu tô no time azul, no time dos lobos E vou dar o meu máximo pra sair a vitória Só aí sempre os ganhadores Valeu galera É isso aí, esse aí foi Davi Mbappé Mais um novo contratado pro azul